...diferendo. Nossa, ô Tietá, olha a envergadura da asa dele. Thiago! Thiago! Quem diria é a bus A380 pousando na cabeceira 15 do Galeão, hein? Nossa senhora, hein? Ele era pouco grande não, hein? Meu Deus! Tietá! Olha o tamanho da criança, hein? Olha o tamanho da criança! Fora o filho! Nossa senhora! Nossa senhora! Nossa senhora! Ai mamãe! Nossa! Nossa, arrepia! É! Vê o tamanho do bicho! Vê o tamanho do bicho?